Música Bonjour, eu sou Flávio Santoro, chefe de cozinha da Le Cordon Bleu São Paulo. Estou muito contente de estar aqui com vocês hoje para apresentar a receita de tibone em crosta de sal, ao molho bordeleze e mandioquinha d'auphinoise. Aqui, para a nossa receita hoje a gente vai precisar da mandioquinha, leite e creme de leite, sal grosso, farinha de trigo, tomilho, cebola picada, vinho tinto e manteiga. Então vamos começar pela nossa gratã de mandioquinha. Aqui eu tenho minha mandioquinha já descascada, vou cortar ela em rodelas de 2 a 3 milímetros. Essas pontas, hoje a gente não vai usar, mas a gente vai guardar, que a gente pode fazer tanto um creme de mandioquinha, quanto um purê de mandioquinha e não desperdiçar nada. A gente tem que tentar deixar essas rodelas o mais uniforme possível, na espessura, porque no cozimento, se uma tiver maior do que a outra, a gente não vai ter o cozimento uniforme que a gente quer. Uma vai cozinhar mais, outra vai cozinhar de menos e a gente não vai conseguir o resultado que a gente está buscando aqui. Mandioquinha cortada. Agora eu vou pegar a panela. Vou colocar o leite. O creme de leite. A mandioquinha. Reparem que eu não quero que ele fique com excesso de leite e creme de leite. Porque a mandioquinha vai soltar o amido dela. Quando soltar esse amido, ela vai, consequentemente, engrossar esse leite, esse creme de leite. A gente vai ter o ponto certo desse leite, creme de leite, para a gente conseguir montar num refratário para levar ao forno. Bom, aqui a gente tem nosso buquê garni, composto de alho poró, talo de salsinha, louro, tomilho e folha de salsão. Vai aqui dentro também. Eu vou colocar um pouco de sal. Aqui eu tenho dois dentes de alho. Eu vou partir eles ao meio, retirar o que a gente chama de germem do alho, que é o que faz esse alho germinar, o que faz esse alho brotar. Mas, ao mesmo tempo, na hora de cozinhar, ele dá aquele gosto muito forte de alho. Então, a gente retira ele, para que não fique um gosto em excesso. Então, todo o germem retirado. Eu vou colocar um dente meio aqui dentro. E essa outra metade eu vou guardar, porque depois eu vou utilizar para esfregar no nosso refratário. E aí, para dar mais sabor ainda, a gente vai ralar um pouco de noz moscada. Eu vou mexer só para soltar as mandioquinhas uma da outra e elas conseguirem cozinhar direitinho. Enquanto isso, vamos para a nossa carne. Hoje, a gente tem um tibone. O tibone é uma carne que é retirada da parte do lombo, do boi. A parte traseira seria também a mesma parte que se retira o contrafilé, o entrecote, o bife de chouriço. A característica dela é ter esse osso em T. Esse osso é um osso que é uma parte da coluna. E ele vai separar dois tipos de carne. Então, desse lado, a gente vai ter uma parte do contrafilé, que seria o nosso entrecote. E aqui temos a outra parte, que é o filé mignon. Então, são dois cortes diferentes na mesma carne. Como essa carne está muito grande, eu vou fazer uma coisa aqui para garantir que eu só sele ela e ela não passe muito dentro, porque depois a gente vai dar o ponto dela no forno, na crosta de sal. Vou temperar sal e pimenta. Coloquei a minha frigideira já para esquentar. Eu quero que essa frigideira esteja bem quente na hora que eu coloque a carne, porque eu quero somente marcar essa carne. Então, cozinhar levemente por fora. Se eu deixar ela cozinhar demais, na hora que eu colocar no forno na crosta de sal, ela vai ficar muito bem passada. Vou colocar um pouco de óleo vegetal para ajudar a dourar a carne, deixar ela bem bonita. Vou esperar essa frigideira aquecer bem. Vou pegar a carne, colocar ela gentilmente. Então, a gente vai somente selar ou sazer em francês. Ainda, um outro termo que a gente pode usar para essa técnica seria o marquer. Seria também só marcar, só dourar ela por fora. Agora, levemente dourada, porque não quero que ela cozinhe por dentro, só superficialmente. Aqui, a mandioquinha está começando a ferver. Eu vou abaixar o fogo, porque se estiver com o fogo muito alto, o leite, o creme de leite, vão transbordar da panela. Aqui, minha carne já está no ponto que eu quero. Bem selada, dourada. Eu vou deixar ela descansar um pouco aqui, para na hora que eu colocar ela na crosta de sal, ela não umedece essa crosta e fazendo com que essa crosta rompa. Se ela umedecer, essa crosta é bem provável que vai romper. Então, vamos agora para a crosta de sal. Eu tenho o meu sal grosso aqui, farinha de trigo, vou pegar tomilho, desfolhar esse tomilho. E esse tomilho e esse louro que a gente vai colocar, eles vão ajudar a aromatizar também a carne. Eu vou picar uma folha de louro. E agora, eu vou colocar um pouco de água, misturar. E vou adicionando água aos poucos, até eu dar o ponto da minha crosta. ele vai ficar como se fosse uma massa. Agora, então aqui ela ainda está um pouco pegajosa, vou colocar um pouquinho mais de farinha. Isso tudo tem a ver com a quantidade de água. Caiu um pouquinho mais de água aqui, mas é só colocar um pouquinho mais de farinha que pronto. Agora ela já tem, a gente já tem a nossa massa. Vou mostrar a consistência para vocês. Então, olha, eu tenho uma massa toda homogênea, sem estar pegajosa, e depois a gente vai abrir essa massa num rolo para a massa. Agora, eu vou deixar ela descansar dois minutinhos só. Por quê? Toda vez que a gente trabalha a farinha em uma massa, a gente ativa o glúten dela. Com esse glúten ativo, essa cadeia de glúten ativo, essa massa vai ficar um pouco elástica. Se eu tentar abrir ela agora, vou conseguir abrir, porém ela vai encolher um pouco conforme eu for abrindo. Então é preferível deixar ela descansar um pouquinho. Enquanto ela está descansando, eu vou começar o nosso molho. Hoje o nosso molho é um molho bordeleze. Ele é um molho típico da região de Bordeaux, onde você tem excelentes vinhos e, como não podia deixar de ser, como temos excelentes vinhos, a gente vai ter aí um molho feito à base de vinho tinto. Vou colocar cebola picada. Eu não preciso dar coloração nessa cebola. Eu só vou somente suar ela. Minha cebola está suada. Vou entrar com o vinho tinto. Louro. Um raminho de tomilho. E agora eu vou deixar esse vinho tinto reduzir bem. Enquanto esse vinho não ferve e não reduz, eu vou verificar o ponto da mandioquinha. com a ponta da minha faca. O mandioquinha está ótima. Com cuidado agora, a gente vai escorrer para evitar que ela desmanche toda. E agora eu já vou montar ela para a gente poder fazer a nossa gratã levar ao forno, terminar a cocção e gratinar daquela cor bonita nela. bom, então agora vamos montar a nossa mandioquinha. Com cuidado, eu vou colocando elas sobrepostas umas às outras, a gente poderia fazer num refratário maior e fazer uma porção onde as pessoas vão se servir direto dessa travessa. E agora com uma concha eu vou pegar e colocar um pouco do nosso leite e creme de leite. e agora vamos levar para o forno até ela gratinar. Enquanto isso vou abrir a minha massa vou pegar um pouco de farinha e agora com a ajuda do rolo de massa vou abrir ela bem para que eu consiga colocar o chibone inteiro aqui. Então como a minha peça está bem grande eu vou ter que abrir essa massa bastante. Minha carne que está descansada e fria e agora a gente vai cobrir todo esse chibone venho para assadeira caso tenha qualquer furo na massa a gente vem e acerta ela vai dar uma pinçadinha assim para ela voltar e fechar esse chibone tem que estar todo dentro dessa crosta de sal se tiver algum furo vai entrar mais calor do que deve e a nossa carne vai passar do ponto então agora vai para o forno eu vou deixar de 15 a 20 minutos no forno a gente vai ver conforme ela dourar a minha mandioquinha está no forno gratinando a minha carne está na crosta de sal também dentro do forno terminando de dar o ponto a gente vai finalizar o nosso molho o vinho está reduzido aqui eu tenho um fundo de vitela que é um caldo feito a partir de ossos e carne de vitela além de muitos legumes é um caldo que cozinha durante bastante tempo aproximadamente 36 horas é uma coisa que em casa as pessoas não tem muito costume de fazer mas é o maior diferencial dos molhos de um restaurante eu vou colocar nesse vinho tinto que já está bem reduzido o fundo de vitela que já é o suficiente e agora eu vou colocar para cozinhar junto alguns pedaços de tutano a gente vai usar o tutano nesse molho que é essencial para fazer esse molho de dois jeitos o primeiro eu vou cozinhar uma parte do tutano aqui dentro ele vai se desmanchar e depois eu vou saltear um pouco umas rodelas desse tutano para a gente colocar em cima da carne e poder comer então esses pedaços que eu vou colocar para cozinhar junto eu vou picar porque o que eu quero é que ele desmanche mesmo o tutano é a parte central do osso de qualquer animal ele é extremamente rico em colágeno consequentemente muito rico em sabor aquele molho aquele caldo que eu falei que é o caldo de vitela o nosso fundo de vitela ele é feito com ossos com bastante tutano no centro e é isso que faz ele ficar extremamente saboroso e conseguir engrossar bem porque esse tutano quando você cozinha ele bastante tempo ele vai se transformar em gelatina e quando a gente reduz esse caldo que está cheio desse tutano cheio dessa gelatina desse tutano essa gelatina vai engrossar aí o nosso molho eu vou manter isso na geladeira porque o tutano ele vai ficando mole e ele vai começar a derreter em temperatura ambiente então para depois eu conseguir grelhar ele sem ele desaparecer todo na frigideira eu mantenho ele na geladeira e eu entro ele na frigideira geladinho então aqui gente a minha mandioquinha e a minha carne já estão praticamente prontas antes do molho pegar a consistência desejada eu vou coá-lo agora eu volto para o fogo e deixo ele terminar de dar o ponto e agora a gente vai ver como é que está a crosta já deu uma leve dourada é o suficiente e a nossa mandioquinha já está gratinada no ponto certo então agora aqui eu vou pegar minha carne e agora a gente vai com cuidado retirar a crosta então aqui vou retirar a minha carne da crosta vou deixar ela descansar um pouco a gente normalmente deixa uma carne descansar por dois motivos o primeiro é terminar de dar o ponto que não seria o nosso caso aqui porque ela já está no ponto que a gente quer aqui eu só estou deixando ela descansar um pouco porque todos os sucos da carne que estão ali dentro eles estão em altíssima temperatura se eu cortar ela agora eles vão todos sair da carne então se eu deixar descansar um pouco cai um pouco a temperatura desses sucos e aí na hora que eu cortar eles vão permanecer na carne e não vão sair então aqui gente já peguei nosso prato já vou colocar o meu gratin no prato meu molho vamos verificar o ponto ele ainda falta um pouco enquanto isso o que eu vou fazer como eu estou fazendo uma porção individual essa carne é muito grande para uma porção então eu vou cortá-la essa parte seria a parte do nosso entrecote do nosso contra filé e aqui é a parte do nosso filé mignon como eu estou fazendo um tibone o interessante é a gente sempre colocar um pouco de cada carne nesse prato o ideal para a melhor maciez da carne principalmente dessa parte do contra filé seria servir ela no máximo ao ponto tá sem deixar passar demais aqui a gente tem uma carne rosada então eu vou fazer umas fatias do filé mignon umas fatias do contra filé que vai ter essa parte com um pouco de gordura e no prato vamos ter os dois cortes meu molho tá quase no ponto eu vou finalizar ele com uma técnica chamada bairro monté vou temperar um pouco de sal pimenta eu vou deixar essa frigideira esquentar bem e vou passar bem rapidamente o nosso tutano na frigideira lembra gente esse tutano ele é muito rápido na frigideira por isso que eu deixei ele pro último segundinho mesmo então eu vou pegar o meu tutano vou cortar quatro rodelinhas aí quatro milímetros minha frigideira tá bem quente é bem rápido se essa frigideira não tiver muito quente esse tutano vai acabar derretendo inteiro se vocês olharem aqui ele já começou a derreter passei de um lado virei vou passar do outro enquanto o tutano tá terminando meu molho já tá no ponto mostrando aqui pra vocês como a gente vê o ponto do molho nas costas da colher a gente passa o dedo se esse risco ficar a gente já sabe que ele tá no ponto meu tutano já tá pronto pra vocês verem como ele é bem rapidinho eu vou colocar ele em cima da carne vou pegar meu molho agora vou retirar ele do fogo colocar um pouco de manteiga e vou sacudir essa panela até que essa manteiga esteja totalmente derretida e deixando esse molho mais aveludado nosso molho agora tá com um brilho lindo totalmente aveludado e a gente vai colocar e aqui a gente tem nosso tibone encroça de sal molho bordelese mandioquinha gratinada bon appétit e benvenu alemão le cordon bleu no próximo episódio nosso chefe ensinará mais uma deliciosa receita não perca merci e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto